Já estão tramitando no Legislativo projetos de lei de autoria de vereadores. Os projetos foram lidos durante a sessão ordinária da última segunda-feira e tem a autoria dos vereadores Ito Oliveira, Vilma Macari e Ervael Cantu. A matéria de autoria do vereador Ito propõe a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea. A campanha deve realizar-se de 14 a 21 de dezembro para estimular a doação voluntária de medula. Auxiliando e de repente salvando vidas. Essa eu acho que nós temos que criar a semana para quê? Para divulgar os trabalhos, para que as pessoas tenham conhecimento de como funciona, que não expõe risco à vida em nenhum momento para o doador, mas sim vai possibilitar mais uma oportunidade de vida para a pessoa que está infelizmente acamada. E se você ter um maior número de doadores, é claro que você vai ter, consequentemente, maiores possibilidades de encontrar um receptor. O projeto de autoria do vereador Cantu dispõe sobre a criação do sistema cicloviário para incentivar o uso de bicicletas, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. O pato branco que afirma que as pessoas não têm incentivo no sentido de que não existe segurança, principalmente. O principal item apresentado por essa pesquisa, realizado por dois professores de questão física, aponta, então, que a situação que fazem desmotivar a utilização de bicicleta como modal regular de transporte é a falta de segurança, falta de ciclovia, falta de locais para deixar a bicicleta estacionada e algumas outras questões assim. Então, esse projeto vem apontar algumas diretrizes ao Executivo Municipal para a elaboração de um projeto para o município de Pato Branco. O vereador Vilma Macari apresentou dois projetos de lei. O primeiro, proíbe as oficinas, ferro velho e o cidadão de utilizar via pública para estacionamento de veículos de qualquer natureza, com pendência ou reparo, ou seja, sucatas ou assemelhados. A gente ainda precisa de abandonados, estacionados em via pública e de que estão aí incomodando a população e muitos até com água dentro e criando o mosquito da dengue. Então, nós, através do projeto de lei, estamos pedindo que o Executivo fiscalize. E se o dono desse sucata, dessa carcaça de caro velho, não tomar providência, ele certamente será penalizado com 35 UFE. O segundo projeto, segundo o vereador, não matiza a lista de material escolar na rede municipal do ensino. A iniciativa objetiva evitar abuso nas listas de materiais que são cobrados por muitas escolas municipais. O projeto veta, por exemplo, o pedido de papel ofício branco ou colorido, fita adesiva, grampeador e grampo, pincéis, copo descartável e artigos de limpeza.